Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez aí no jogo BNG Drive, né? Hoje tamo na Perseguição 2, na Costa Leste. A gente tem que pegar o miliante aí que tá fugindo, que assaltou o posto de combustível, né? A gente vai detonar com esse cara, né? E dando aquela medigadinha básica logo de início. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscrevam no canal aí. Deixem um like, acionem o sininho de notificações, que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? E a trazer mais vídeos aí pra vocês também, fechou? Fechou, gurizada? É isso aí? Então tá, vamos iniciar, vamos pegar esse cara. Bora lá, perseguir esse maluco e ver onde ele tá. Eita que o volantão tá pesado. Ele quase passei. Olha lá ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Para aí, meu, para aí. Vem cá. Ai, 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 estrada de terra. Ainda bem que foi um pouco. Vem cá, meu, vem cá. Vem cá, tá fugindo da polícia, que isso? Vem cá. Já deu uma encostadinha nele, ó. Ó, deu uma empurradinha. Ó lá, se matando, 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 matando. Pegamos. Pegamos, já não tem mais chance. Já era, já era, meu. Já era. Dançou. Rotou a baiana. É isso aí. Essa não foi tão difícil. Vamos para o próximo cenário. Então, tá, gurizada. É o seguinte, nós estamos com uma viatura turbinada. Que, para mim, eu acho que de turbinada ela não tem nada. Mas tudo bem, né? Encontra um carro turinado. Que é aquele quadradinho ali, tia. Sério que aquilo ali é um carro turinado? Poxa, a vida podia ter caprichado mais, né? Mas, enfim. Vamos já ligar os farolzinhos aqui. Eu gosto de andar com o farolzinho ligado. Vamos pegar aquele marmanjo lá. Ah, é automática. Uhra! O bichinho saiu de lado. Ui, quase que eu dei no corrimão. Olha o barulho do turbinado. Que é isso? Como assim? Parecia que ela puxou o freio de mão sozinha. Que doideira, hein? Já era, marmanjo. Já era, já era, já era, já era, já era, já era. Parado. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto. Não vai escapar, não. Opa! Como assim, velho? O cara fugiu ali. E agora? Onde é que esse cara tá? Ah, mas ele tá todo quebrado. Não apostei do longe. Olha lá, ele. Todo cuidado é pouco. Nossa senhora, quase passei reto. A gente não precisa ter pressa. O carro dele tá detonado praticamente. Eita, falei pra gente não ter pressa e olha aí o meu erro. Ah, ele capotou. É. Não vou mentir. A gente deu sorte. A gente deu muita sorte, gurizada. Muita sorte. Mas pegamos o cara aí. Vamos pro próximo cenário. Vamos se divertir. Então tá, gurizada. Fizemos duas perseguições. Agora é a entrega de suprimentos. Vai ser como se a gente estivesse levando o nosso carro no reboque. Aquele que a gente fez no último vídeo, né? E agora nós vamos levar uma caixinha de suprimentos. Beleza? Não tem nenhuma ideia de onde tem que levar, o que tem que fazer ou pra onde vai. Vamos deixar já na primeira. Vamos levar os paró. Vamos pegar essa caixa. Vamos só pro retrovisor. Tá que queima pneu, bichinho. Bichinho é bravo. Foi. Vambora. Uh, mas tá queimando pneu mesmo, hein? Vou por aqui. Ah, só pra vocês saberem, eu não tenho minimapa no jogo, tá? Então, eu... Não tenho como ver o mapa pra onde eu tô indo ou coisa e tal. Tô só indo. Olha o tecidinho. Ah, cretino aqui, hein? Aqui a maneta é bem forte. Bem forte mesmo. Ah, tem que entrar lá embaixo. Ai, 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 ai. Sei que a caixa tá no centro ainda. É, mais ou menos, né? Tá, tá, tá quicando. É, não, dá pra andar rápido. Sem andar rápido... Ah, tem dois caminhos, vou por cima. Ai, 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 ai. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixar no motorzinho e puxar sozinho Complicado A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, gurizada? Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima! CIDADE NO BRASIL